Meu lindo, se você orou para que um filho nascesse, para de ser covarde, porque depois que o filho nasceu, você desapareceu. Se você orou para que a doença fosse embora, e a doença foi embora, e você desapareceu junto com ela, toma vergonha na cara. Porque Jesus não é uma fuga, Jesus é uma casa, Jesus é uma morada eterna, Jesus é um lugar seguro para sempre, Jesus não pode ser para você apenas um refúgio de tempestade, Jesus tem que ser para você uma morada permanente. Jesus é socorro bem presente no meio da tripulação, mas Jesus também é a mão estendida em todo o tempo, você apareceu pela demanda, Ele surgiu pela sua história, você veio pelo hoje, Ele veio pela sua eternidade.